A Kéfera tá na mix. Miley Cyrus tá com o casamento comprometido porque ela foi chifrada por aquele gostoso do Liam Hemsworth. Jay-Z vai comprar uma ilha no valor de 6 milhões de reais pra ele curtir com a Beyoncé e com a filha. Sem aquele bando de farofado em cima deles, né? E a Kéfera agora tá mega maquiada, colocou silicone, tapei tudo e ela vai pra TV fazer o programa Zika. Zika, estreia sexta, dia 10, às 10 da noite.